Resumo do Fragma do episódio 293 de Cante de Eclair e Flores de Sangue Vem conferir o resumo comigo, mas por favor, deixa seu like aqui no vídeo Barães de Lães vem vivendo seus melhores momentos, ele fala para ela Nós abrimos um obstáculo todos os dias, desde o dia em que nos conhecemos Não nos cansamos por um dia Que tipo de amor é esse? Lã fala o amor verdadeiro e Barã fala o amor verdadeiro e ela diz, é um grande amor Barã e Jevai se falam por telefone e Barã fala, você agirá como um covarde novamente E você será derrotado novamente e Jevai fala, eu não sou um covarde Lã responde, então está aqui a sua oportunidade Barã fala, venham diante de mim um a um de homem para homem Para gestar o telefone, ele fala, isso acabará amanhã Ele lutará bravamente como Barã e Jevai acaba ouvindo a conversa E Lã preocupada com Barã, ela fala, você deveria descansar E Barã diz, eu estou descansando e eu estou olhando para você Existe uma maneira melhor de relaxar do que esta? Jevai diz, quando você olha nos olhos da pessoa amada, você encontra a paz Barã fala, na verdade eu sou sempre submisso aos seus olhos Os dois se declaram um para o outro dizendo que se amam Galerinha, será que alguma tragédia vai acontecer neste encontro com Jevai? O que vocês acham? Deixa aqui a sua opinião, não esquece também de deixar o seu like Que ajuda muito, por favor deixa o joinha aí E não esquece também de se inscrever no canal se você não é inscrito Pois todo dia tem resumo da sua série favorita